Olá meus amigos e as amigas aí do canal Viajando com Kiko Bonese O vídeo que eu vou apresentar pra vocês hoje, essas tomadas de imagem onde eu gravei São das estradas lá do Ceará, então eu tinha guardado comigo São as gravações que a gente fez aí com ação pra Randon, né? Randon Implementos E aí ficou guardado comigo, eu fiz uma edição dos lugares onde eu passei As estradas também onde eu passei e eu pensei, né? Vou mostrar aí pra galera que acompanha o canal, beleza? Então, é simplesmente imagens que eu tinha guardado aqui nos meus arquivos E eu fiz algumas edições aí pra vocês acompanharem, se divirtam, né? Acompanhando essas imagens aí no estado do Ceará, alguns lugares E também algumas estradas aí do nosso estado do Ceará e do Brasil Estando no sertão, até no litoral, acompanha aí Ficou bem legal, valeu? Vamos lá, vem junto comigo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?